A Faculdade Cidade de Coromandel e a CDL, também aqui do município, estão realizando uma ação social aqui na cidade. Para dar mais detalhes sobre este projeto, eu converso agora com o estudante da FCC, Áureo Lanuti. Áureo, como é que vocês estão organizando essa ação aqui no município de Coromandel? Este trabalho tem como objetivo atender as famílias carentes de nossa cidade que, em função do coronavírus, perderam o seu emprego. Como é o apoio da Pastoral da Criança nessa ação social? E a Pastoral da Criança, ela vem prestando um trabalho relevante às crianças da nossa comunidade, que, inocentemente, sabem o que está acontecendo no Brasil e no mundo. E os coromandelenses que interessarem em contribuir com essa ação social, podem levar a sua doação para a CDL de Coromandel. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com a gerente da instituição, Isabel Luciana dos Reis. Isabel, quem quiser contribuir, quais os itens que vocês estarão arrecadando durante esse período de pandemia aqui na cidade? A CDL de Coromandel, juntamente com os alunos da FCC, Faculdade Cidade de Coromandel, estão arrecadando cestas básicas para ajudar as famílias que estão passando dificuldade com essa situação, né, que o nosso país está vivendo, que o mundo está vivendo agora. Então, você que quer doar, que quer ajudar, traga aqui na entidade cesta básica, você pode trazer os alimentos também separados, arroz, feijão, né, o que você sentir no coração para você doar. Traga alimentos que criança gosta, como biscoitos, bolachas, porque essas famílias têm muitos filhos. E nesse momento, a gente acredita que a gente tem que satisfazer um pouco também essas crianças. Então, nós estamos aqui no horário comercial até as 18 horas, então você pode trazer a cesta, o alimento. Nós queremos ver a possibilidade de já fazer uma entrega antes do dia das mães. Então, nós vamos depender muito da ajuda de todos. Então, venha juntos, nós somos fortes. Então, vamos ajudar aquele que mais precisa.